Olha, esse aqui é o ministro da cidadania, Ronaldo Bento, muito jovem por sinal. Me perdoe a idade do senhor. 45 anos. Jovem, 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 inteligente. Novo, né? Que lindo, velho. Que lindo, velho. Rapaz, tu... Esse momento... 46. 46? É, 46 anos. Rapaz... Novo, novo. Deve ser que nasceu ontem. Deixa de puxar, saca. Nossa, saca. E aí, irmão, gente. Sério? Tu acha que vai ter alguma vantagem no ministério? Não. Fala, Renato. Tu acha que vai ter alguma chance no ministério? É, é, não é. Quer morar em Brasília. Não é verdade. Quer morar em Brasília, é. O que não faz é viaduto lá, viu? Silêncio. Mas tem perna de bebê. Cala. Se você não aguenta, saia, por favor. É, ministro, eu peço desculpas. O senhor... Isso é um... Ele tem aquela... É, ele tem uma doença. Eu espero. Ele tem uma doença chamada... Epilipsia zelástica. Ele é doente mesmo. Isso é uma doença. É, é. O Gilmar. É. Ele... Gilmente, Gilmente. Ele conta a piada, ele vem morrer. A doença... Por isso que o nome dele Coringa. Porque é aquela mesma doença no filme. É a doente. Mas eu tenho um remédio de revés. O Gilmar. 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 Ele quer fazer E ele é revoltado Ele é revoltado Ele disse, vou fazer meu stand up Ué, eu estou com fome Isso vai passar com fome no teatro É, stand up Vai não, vai não Agora, voltando ao programa Da família brasileira Hoje O Auxílio Brasil beneficia mais de 600 mil famílias Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar O sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Mágica, porrada, títulos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Está aqui no nosso canal